É, uns tira dez, o outro já tira ola e tudo. De oito eles já não gostam. Se vier que eles dançam, eles não dançam aqui. Eles já não gostam. É, tanto mundo, se pudesse, queria tanto mundo ganhar dez, né? Ah, o dez é muito importante. Vocês que estão fotografando aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele foi coberto agora A lenda conta, não sei se é lenda, não sei se é história verdadeira, ela conta que esses burros saíam de Minas, assim, entre 1.500 murros. Eles iam carregando todo o ovo lá de Minas para Paraty. De Paraty, esse ovo era levado para Portugal. Você vê que Paraty é uma cidade histórica, mas ela não tem riqueza. Aliás, o ouro do Cabo do Irapa fica todo em Paraty. As peças antigas, não tem uma peça antiga, por exemplo, tudo corrido. Não tem um museu de aquadro que a gente pode pôr todos os trabalhos ativos, não é? Eu acho que até em Puseu lá, mas... Essa peça tem que ver agora lá. De que ficava ali. Aqui nós encontramos um candiado, um candiado antigo desse tamanho, com uma chave bonita. Aliás, eu encontrei dinheiro antigo, o dinheiro antigo era verde. Eu encontrei quatro prata azul, quatro prata verde e uma prata azul no outro. Eu não sei que maceio era aquele, mas eu não estava enterrado. Eu estava enterrado, porque o dinheiro estava completamente... Eu estava enterrado. 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 Hoje eu Gods, não me perguntava. Eu worshipiado com o Gifate. Quem Zweca não me lembra. Ele vinha pra Lula voa todo norte no Gifate. Desconto uma grande coisa. Tchau.